Uau! A Nasa! Estou aqui com algumas imagens, fotos da Nasa. Essa é uma foto recente de uma sono espacial que foi lançada e fotografou em milhares de quilômetros a Terra redondinha. E a Lua. Uma regra de três simples evidencia que o cálculo está correto das proporções. Show de bola! Nós lançaram uma sonda espacial lá em milhares e milhares de quilômetros, sendo que a Lua tem 384 mil quilômetros, como dizem eles, de distância da Terra. Um segundo luz. Essa é uma foto tirada em 2015 recentemente na Lua. E eles afirmam que essa foto é real, não é montagem, não tem textura, é plenamente verdadeira. Ok. Essa é a proporção. Essa é uma foto de um dos Apolos, faz 45 anos. Essa é a foto do Apolo 11, 45 anos. Do Apolo 11, fez 45 anos em 2014. Então, hoje tem 47 anos. E lá está a Terra. Lá longe, bem pequenininha. Nossa! E se essa foto tiver zoom, a Terra tem que estar maior. Como que agora essa imagem, essa nova imagem da NASA? Bom, as pessoas estão macaquizadas demais para compreender tais fatos. Até alguns canais questionaram a materialidade, na verdade confirmaram a materialidade da Lua. Claro, qualquer regra de simples, qualquer regra de três simples, qualquer pessoa sabe fazer. Inclusive um cientista da NASA. Então, se você colocar em escala, dará o mesmo resultado. Ok? A questão em si não é essa imagem. É esta imagem atual da Terra, comparada a esta de Apolo 11, há 47 anos. Como que a Terra está tão pequenininha lá? Faça a regra de três simples. Me explique. Por que que agora a Terra está desse tamanho aqui? E lá ela está pequenininha. Vivemos num mundo em que a doutrinação da aniquilação está em andamento em diversas universidades do mundo. Tornar a pessoa ateia, tornar a pessoa pagã. O pagã, para quem não sabe, é você supervalorizar o ambiente, o meio ambiente, os animais e dar zero à espécie humana. Eles usam a natureza como massa de manobra. Mate um animal e veja o tanto que você vai ter que pagar em reais. Descriminalizado, criticado e bravamente ofendido por cidadãos que se dizem defensores da natureza. Mas o ser humano não dá um valor algum. A destruição do cristianismo acontece paralela a todos esses eventos. E o último nível é, obviamente, o satanismo. O resultado final aí é uma sociedade pior que a de Sodoma e Gomorra. Muito pior. Hoje já vemos pessoas robóticas, alienadas, teóricas, metódicas, céticas, mas que acreditam cegamente na teoria da evolução. No site criacionismo.com.br tem um estudo sobre a bactéria E. coli, que começou em 1988 e durou 25 anos. Ela foi feita, inclusive, por um biólogo evolucionista, que acredita na evolução, que resolveu questionar e fazer o mesmo experimento para ver o que acontece. Essa bactéria foi observada por 25 anos, o que equivale a 60 mil gerações da supramencionada bactéria. Equivalente a 1 milhão de anos de vidas humanas. Ok. Segundo a evolução, essa bactéria teria que ter virado um pinguim. Não, beleza. Não tanto, né? Mas poderia ter virado uma outra bactéria ou mudado de forma, né? Já que para eles o DNA é infinito. Após a observação que aconteceu, ela permaneceu imutável. Apenas se adaptou melhor ao seu ambiente. Típico do DNA finito. E o seu estudo não teve mais recursos governamentais. Haja vista que o Darwinismo estava indo para os ares, né? As pessoas têm que saber a diferença que não é porque a pessoa tem barba que ela vai ser sábia. Darwin tinha barba e aplicou isso no mundo inteiro. O Darwinismo, que todo mundo acredita cegamente nisso. Karl Marx, o socialismo comunista total. Então, não são velhinhos bons. Não são pessoas idosas boas. São pessoas idosas que, neste caso, usaram a maldade. Fizeram uma doutrinação do mal no planeta. Então, sair da blindagem do efeito zumbi ocasionado por esse dogma pseudo-científico transpassado é extremamente necessário para que se tenha um futuro e a sequência da permanência da humanidade. Eu vou citar um trecho da Bíblia, Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo Dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes Acautelai-vos, que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome, dizendo Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos Eu virei de guerras e de rumores de guerras Você pode observar a Rússia e os Estados Unidos que estão com a diplomacia selada A diplomacia, na verdade, desculpa Estão com a diplomacia quebrada Olhai, não vos assustei Porque é mister Que isso Porque é mister Que isso tudo aconteça Mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares Bom, no Brasil era impossível ter terremotos, né? Aconteceu Mas todas essas coisas são o princípio de dores Então vos hão de entregar para ser desatormentados E matarão, vos hão E sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome Neste tempo Muitos serão escandalizados E trair-se-ão uns aos outros E uns aos outros se odiarão E surgirão muitos falsos profetas E enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Mas aquele que perseverar até o fim Será salvo Mateus 24 Versículo 3 ao 13 Bom, os anticristos já estão na terra, né? Muitos As pessoas Eu tento conversar com algumas Que estão completamente blindadas Para ouvir Deus Isso está totalmente aliado ao sistema do politicamente correto Que mantém o rito de libertar ou dar regalias aos pequenos delitos e aos que cometem Pois serve como escudo e cortina de fumaça para sustentar o marxismo cultural instalado no Brasil Que é uma cultura, como eu falei anteriormente, comunista responsável em números pela morte de 100 milhões de pessoas Catastroficamente pior que a cultura nazista Mantendo esse sistema ativo, a distração é suprema para longe da atenção de Brasília Os olhos dos brasileiros ficam enclausurados na supradita situação Novelas, futebol, entre outros entretenimentos A destruição da educação com base na doutrinação seletiva do que lecionar É a prioridade em emancipar a teoria social interdisciplinar neo-marxista São as bases para a destruição do completo de uma nação Tornando ela completamente alienada e peça dominada nesse jogo de xadrez da política do caos Não torne uma opção a sua saída da matrix Mas sim uma emergente escolha Olha, eu peço a todos que de alguma maneira Saiam da matrix Voltem A acreditar em Deus Deus está presente E seu filho retornará Fique com Deus E a partir de vai Vamos lá